Você pode fazer pergunta, porque a nossa convidada de hoje já está a postos, ela que é especialista em relacionamentos e vai conversar conosco. Júlia, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Mulher.com. Boa tarde, Rita, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, por participar desse programa. E uma curiosidade, eu pronunciei o seu sobrenome como Júlia Gachi, porque pra mim, lendo no português, a gente vê o S e o H, tem som de X. Mas a diretora, a Florita, eu acho que a pronúncia é outra. Como se pronuncia seu sobrenome? Gasqui. Gasqui. Isso. Olha, agora eu não esqueço mais. É que tem o S e o H, geralmente a gente come o C. É, então é Júlia Gasqui. Isso, exatamente. Perfeito. Não esqueço mais. Júlia, como especialista em relacionamentos, com certeza a terapia de casal, você já teve oportunidade de realizar muitas. O que mais os casais buscam, entre eles, quando eles também tentam a terapia de casal? Qual é o principal? O pessoal fala, não, a gente veio buscar ajuda. Eles geralmente chegam buscando ajuda quando eles estão tendo muitas brigas. A briga, acho que é o pior, o que traz mais o casal até aqui. Eles ficam bem assim, a briga de uma forma geral, ela desgasta muito o relacionamento, né? Então, quando o casal chega aqui, ele geralmente está bem desgastado. E estão tendo bastante conflitos. Ou então, eles estão muito distantes um do outro. Que aí também gera, assim, aquela desconexão, aquela coisa que vai ficando monótono, né? Conforme o tempo vai passando. Dois estranhos dentro de casa. Exatamente isso. E o que é, então, pensando nisso que você colocou como um dos principais motivos, né? As brigas. E que levam os casais a buscarem a terapia. Vamos entender o que é, então, essa terapia de casal? De que forma ela pode ajudar os casais? Tá, vou te explicar, então. Porque muita gente realmente tem essa dúvida. As pessoas acham que vir fazer terapia de casal é brigar na frente de um profissional. Eu escuto muito isso. Falo assim, ah, mas a gente vai fazer terapia de casal pra ficar uma pessoa assistindo enquanto a gente briga. Mas, na verdade, o objetivo passa longe de ser esse, né? Na terapia de casal, a gente fala que a gente trabalha com o terceiro elemento. O que que é esse terceiro elemento? É o relacionamento daquelas duas pessoas. Então, a gente tem ali um casal e eles têm a forma de funcionar. A gente não trabalha só o homem ou só a mulher. A gente trabalha como eles funcionam. Então, a terapia de casal, ela serve justamente pra entender o que que tá de errado no funcionamento. Porque se tá tendo muita briga ou tá tendo muito distanciamento, existe alguma coisa ali naquele funcionamento que tá errado. Então, a gente trabalha em cima exatamente disso. O que que tá errado nesse relacionamento? O que que tá dando de errado ali? E como fazer pra esse relacionamento se tornar mais funcional pra ambas as pessoas daquele casal? Mas muita gente pensa que terapia de casal não é só pra brigar na frente do profissional, mas pra resolver conflitos. Então, uma das, que eu imagino, né? Uma das vertentes do trabalho, seu como terapeuta de relacionamento, é ajudar a resolver esses conflitos? Uma das vertentes, sim, é ajudar a resolver conflitos. Talvez o que mais traga a terapia de casal, justamente por essa ideia que as pessoas têm, que o terapeuta serve pra isso, né? Mas existem várias vertentes. Por exemplo, é muito bacana casais que vêm fazer terapia de casal antes de casar. Ai, que legal! Porque eles estão se preparando pra aquele momento do casamento. Então, assim, toda grande mudança de vida, ela traz, a gente chama de crise. Não necessariamente é uma coisa negativa, mas é um momento de adaptação. E todo momento de adaptação, geralmente, é um momento mais sensível. E o casamento, ele é um momento muito grande de adaptação. Apesar de todo amor, todo romance, lua de mel, são duas pessoas trazendo bagagens totalmente diferentes pra conviver ali na mesma casa e aprender esse novo funcionamento. Então, quando um casal faz a terapia de casal antes de casar, eles já conseguem criar ali um ambiente mais propício pra chegar realmente curtindo muito mais esse momento. Então, não necessariamente tem um conflito nesse caso, né? Eu entendo disso que você está falando. Eu sou coordenadora e eu e meu marido somos coordenadores da pastoral do matrimônio. Então, a gente prepara os noivos para o casamento. Então, é um fim de semana de conversas e a gente usa o método participativo. Então, eles levantam os temas, eles encontram os problemas e eles encontram a solução. Nós simplesmente estamos ali pra administrar, mas tudo é suscitado por eles e resolvido por eles. E é muito legal que dentro de cada um deles tem os seus problemas. Cada um sabe quais são os seus problemas, só que isso vira um bolo só, né? Não é identificado quem levanta o tema. E o legal também é que depois eles juntos encontram a solução. Ou seja, tanto o problema que eles conhecem está dentro deles, mas também a solução está dentro deles. A partir do momento que eles começam a conversar, eu imagino com você, sendo uma profissional, já sabendo orientar, é ainda melhor. Porque se isso está dentro deles, eles vão buscando, encontrando, na verdade, estas soluções. Dessa forma, eu estou falando da minha parte, né? Como pastoral do matrimônio, mas eu imagino que na orientação, né? Nessa terapia com os casais, você também faz com que eles encontrem essa solução dentro deles? Por que ela está lá? Sim, porque assim, muita gente também acha que o psicólogo é aquela pessoa que vai dizer pro outro exatamente o que ele tem que fazer. E o psicólogo, ele não tem essa função. A nossa função é exatamente essa, gente. Traz perguntas, traz reflexões, traz questionamentos pra que aquele indivíduo ou aquele casal consiga encontrar a melhor forma de funcionar. Porque assim, não adianta eu passar uma regrinha básica, ah, vocês têm que funcionar dessa forma. Porque cada casal é um casal, e cada pessoa é uma pessoa, e cada um vai funcionar de uma forma diferente. Então, nada mais justo do que aquele casal encontrar a melhor forma deles funcionarem, né? A melhor solução pro caso deles. É interessante que um dos temas, algumas vezes, dos temas levantados, é a sogra, que se mete bastante. Outros, por ciúmes, né? Brigam por ciúmes. São alguns dos temas mais comuns. E principalmente, quando entra a dificuldade financeira. Aí é muito conflito, é muito... E eles, como a maioria dos casais, já namoram há muito tempo, às vezes pouco tempo, mas já sentem que esse relacionamento tá começando a arranhar antes de casar. Eu imagino que com você não deva ser diferente. Tem casais que buscam também, como é que eu faço com a minha sogra? Tem também ou não? Tem bastante. O pior é que tem bastante. A família de origem, na verdade, de um dos parceiros, costuma ser um tema que aparece com frequência. Por quê? Porque a gente tá falando, realmente, de duas configurações ali, muito diferentes. E, às vezes, a forma de funcionar daquelas duas famílias também é muito diferente. Então, de um lado, quando a gente pega, por exemplo, uma família muito grudadinha, onde um entra no espaço do outro e eles têm esse costume. Geralmente, uma pessoa dessa família casa com uma pessoa de uma outra família, em que os indivíduos são totalmente individuais e ninguém se mete na vida de ninguém, não sei o quê. E aí, quando esses dois seres humanos, muito diferentes, assim, de um tratamento muito diferente, uma família muito diferente, vão morar juntos, eles têm conflitos. Porque a família daqui, por exemplo, vai interferir diretamente nessa relação. Só que essa pessoa que vem de uma família totalmente diferente, ela não vai saber lidar. Ela não vai conseguir lidar, até porque, pra ela, aquilo não existe. Na família dela, ela era muito diferente. Então, essa questão da sogra, geralmente, vem daí, porque a sogra quer entrar ali, né, geralmente é uma sogra mais emaranhadinha, que quer ajudar ali, né, de alguma forma, e acaba criando conflito, porque o parceiro, ou a parceira, não tá acostumada. Então, é muito comum mesmo, isso aparecer em ciúmes também. Questões financeiras, a gente fala assim, dinheiro é um assunto muito tabu ainda. Os casais, muitas vezes, eles nem conversam sobre o dinheiro. E o dinheiro, dentro de um casamento, ele precisa ser um assunto incomum ali, porque, se você casou, você tá dividindo a sua vida com uma pessoa, e tá dividindo o dinheiro com a pessoa também. Então, nada mais justo que vocês decidam juntos como vai ser usado esse dinheiro, né, precisa ter ali uma educação financeira. Mas a grande maioria dos casais não faz isso. Então, gera realmente muito conflito. E os dois devem sempre estar juntos na terapia? Então, o ideal, quando a gente fala de terapia de casal, é que os dois compareçam, por quê? Porque daí eu consigo enxergar o funcionamento daquela relação. Porque, né, quando eu tô com os dois ali, eu consigo ver como eles realmente funcionam. Mas o que eu recebo com muita frequência é um dos parceiros que vem fazer a terapia e que quer trabalhar o relacionamento. E a gente chama também de uma terapia de casal, mas aí não é necessariamente essa do terceiro elemento que eu falei. A gente vai trabalhar ali um indivíduo focado no relacionamento amoroso, mas não necessariamente uma terapia de casal, assim, focada no relacionamento. Porque a gente só vai ter uma visão. E tendo só uma visão, fica mais difícil da gente ter uma visão mais fidedigna ali de como é aquela relação, né? Eu tenho uma interpretação de um dos lados só. Nós falamos das coisas mais comuns que os casais buscam a terapia de casal. Já mostrou, você mostrou aí o que é essa terapia, de que forma você vai ajudar também esses casais. Mas para as pessoas entenderem de que é necessário realmente, opa, chegou o momento de eu buscar a terapia, né? Seja pelo menos num primeiro momento sozinha ou sozinho para tentar melhorar essa relação e depois, se possível, sempre com os dois juntos. É isso que eu entendi, é isso mesmo, né? Sim, sim. Isso mesmo. O momento, eu acho que é muito importante da gente falar. Porque o que eu vejo muito é os casais procurando a terapia num último momento. Então, assim, é o último recurso que eles usam. E aí, quando eles chegam na terapia, eles estão tão desgastados, tão desgastados, que aquele relacionamento, às vezes, é difícil de salvar. Porque aquela relação já está muito, assim, muito doente para ambos os lados ou muito desconectado. Então, quando perceber, assim, que o relacionamento não está indo bem, está tendo alguns conflitos ou está tendo muita desconexão, não espera para procurar. Porque quando você tem um probleminha desse tamaninho, você consegue resolver muito mais fácil do que quando você tem um problema desse tamanho. Lógico, ambos geralmente dá para resolver, mas quanto menor, mais fácil. Porque se é um foguinho desse tamanho, você apaga o fogo e pronto. Agora, se é um fogo que já se alastrou por tudo, vai ser, vai demandar muita mais energia daquele casal, às vezes, para poder apagar aquele fogo. E, às vezes, a energia daquele casal não está, não dá para estar 100% focado no casamento. Às vezes, tem um trabalho estressante, às vezes, tem os cílios, às vezes, tem mais demandas que precisam de energia também. Então, se torna uma coisa mais difícil. Eu entendi. Se o casal também tem que ter essa abertura para ouvir você, ouvir o outro, o cônjuge, e tentar juntos com você encontrar essa solução. Então, quais são os benefícios? Depois de toda essa orientação, desses pequenos ajustes, você falou, às vezes, a relação está muito desgastada. Mas sempre tem um toquezinho, um jeitinho. Então, quais são os benefícios da terapia de casal? A terapia de casal pode trazer vários benefícios para o relacionamento. Então, assim, um dos principais que eu consigo notar é a comunicação do casal. Porque a gente não está acostumado a se comunicar. E aí, quando a gente vai para a terapia de casal, a gente aprende a escutar o outro. Porque a gente está muito acostumado a não escutar. Mas a gente escuta só para responder. E aí, quando você vai para a terapia de casal, você aprende realmente a escutar e entender o que aquela pessoa está querendo dizer. O que ela está precisando. E aí, você faz um alinhamento ali de tudo isso. E torna o relacionamento muito mais leve. A quantidade de brigas diminui. As expectativas em relação ao relacionamento ficam muito melhores. Então, assim, a terapia de casal, de uma forma geral, serve para os dois se entenderem. E entenderem como eles funcionam. E funcionar da melhor forma possível. Quando tem filhos, facilita o tentar ficar junto. Ou muitas vezes, os filhos também podem ser esse pivô de conflito do casal. Ou mesmo tentando puxar para um ou para outro os filhos. Enfim, eu não quero entrar em detalhes. Mas, por exemplo, um casal com filhos, querem ficar junto. Sabem que é necessário para a educação dos filhos. Mas o conflito está muito grande. E os filhos são justamente esse problema. Ou porque a mulher cuida demais do filho e esquece o marido. Enfim, eu não queria entrar em detalhes. Mas mais ou menos isso. Na verdade, assim. Filhos pequenos são uma das principais causas de separação. Por quê? Porque filho também é crise. Então, assim. Filho é uma nova adaptação. É uma nova formação de família. E são mais duas pessoas que vão ter que aprender a lidar com aquilo tudo. Então, nasce ali um novo pai. Nasce uma nova mãe. E nasce um contexto totalmente diferente. Em que precisa existir uma adaptação. Por isso que a gente fala que filho é crise. Ajuda o casal a querer ficar juntos. Porque eles têm um objetivo muito forte em comum. Então, eles têm ali um ser humaninho que vai ser criado. Vai ser desenvolvido. E que eles usam isso como objetivo para ficar juntos. Então, eu vejo, inclusive, muitos casais que ficam juntos pela criança. Mas também pode ser algo que vai dificultar a relação nesse quesito. Quando o casal, eles não conseguem se encontrar como um casal depois dos filhos. Eles vão se perdendo aos poucos. E eles não conseguem entender essa nova forma de funcionar. Aí o foco fica só no filho. E aí eles esquecem que eles são um casal. E eles vão lembrar que eles são um casal depois que os filhos saem de casa. Aí eles olham para o outro e falam assim. Oi, tudo bem? Você está aí ainda? Nossa, passaram 25 anos. Prazer, meu irmão. A minha Júlia. Olha, e aí entra uma outra que também acho que buscam nos relacionamentos. Quando entra a síndrome do ninho vazio. O casal está tão vazio. Não é só porque os filhos foram embora. Porque casaram-se, enfim, arrumaram emprego em outra cidade. Foram estudar fora. Mas porque o ninho realmente está vazio. Vazio de amor, de cumplicidade, de troca de experiências ali. Então o ninho fica realmente vazio. Tem muitas pessoas que buscam a terapia de casal também nessa fase? Tem muitas pessoas que buscam a terapia de casal nessa fase. E também é uma fase de crise. E também é uma fase em que existem muitas separações. Porque realmente o casal, nesse momento, ele se reencontra como um casal. E aí, às vezes, você se percebe casado com uma pessoa que não é mais a mesma pessoa. Lógico, passaram ali 25 anos. Ou mais. Ou mais, exatamente. E aí vocês precisam se reconhecer. E aí, nesse reencontro, pode ser muito legal. E o casal, assim, pode conseguir realmente reestabelecer uma relação. Até reacender a chama da paixão. Porque eles podem vivenciar realmente um novo encontro ali daquelas duas pessoas. Ou eles podem perceber que já não faz mais sentido e se separar. Mas nesse momento existe também, sim. Júlia, eu quero agradecer a tua participação conosco. Nós estamos iniciando hoje uma semana das noivas aqui no programa mulher.com. E você abriu com chave de ouro. Ou seja, a terapia de casal não é para quando existe o problema. Para quando já está instalado, já está desgastado. Mas até antes de se casar, é importante buscar uma profissional para ajudar a já, sabe, preparar, porque os problemas vão acontecer, mas preparar para evitar as crises. Isso é muito importante. Obrigada por sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. E olha, nós estamos disponibilizando aí os contatos da Júlia justamente para você entender, né, o que é aí essa terapia de casal, a necessidade, inclusive, de você buscar ajuda. Pode tentar sozinha com oração? Sim, né? Quantas pessoas alcançam graças, mas se Deus deu a inteligência e os dons para estes profissionais da psicologia e outras especialidades médicas, então faça isso, busque ajuda, tá? O que Deus uniu o homem não separe. Essa frase, a gente pensa assim, nossa, uma frase, então eu vou ter que ser infeliz o resto da vida? Não. Não, não é isso. Mas é buscar um jeito de relembrar o primeiro amor para que esse amor que você valorizou e que você escolheu para estar ao lado da tua vida o resto da tua, assim, o resto da tua vida, né, é que seja um amor verdadeiro, que seja um amor intenso, que seja um amor especial. É isso que eu estou dizendo. Não que você tenha que ser infeliz, de jeito nenhum. Busque a sua felicidade em Deus.